Música Estamos aqui na fazenda, nos preparando para gravar mais um programa para vocês. Só que antes eu vou passar aqui um cafezinho para nós. E o café de hoje vai ser o Extra Forte da Coamo. E esse aqui tem um buquê muito mais marcante e intenso. É muito bom e vamos lá que eu vou fazer mais um programa muito legal para vocês. Música Olá amigos aqui do Lembranças com Água na Boca. Hoje cheguei cedo aqui. Os dias de inverno aqui na nossa região, os dias de inverno quando não está tão frio, mas está o céu limpo, os dias são maravilhosos. E eu chego aqui no Rancho do Mirto. Rancho do Mirto é uma coisa simples, legal, porém muito bem feito. É mais legal do que eu falar aqui na área gourmet da casa sede e da propriedade, não é? Não, nós estamos aqui no Rancho do Mirto e quem cuida aqui para nós é a Mira. E a hora que eu cheguei cedo, já tinha pedido para apanhar a mandioca. Já pediu para o seu Geraldo apanhar a mandioca. A mandioca já estava aqui bonitinha, descascada, lavada. E a mandioca está aquela que enche a boca da gente de água, derretendo. Por quê? Estamos no inverno, o dia está lindo, os canarinhos estão ali, a coisa mais linda do mundo na árvore, mas é um dia em que vai bem uma comida substanciosa, né? Estão numa época boa de tomar sopas encorpadas, né? Não é porque é uma sopa que é uma comida de doente. Lógico, tem sopa para doente, que para estabelecer, que é muito legal. Mas tem sopa encorpada, como essa que a gente vai fazer aqui hoje. Hoje nós vamos fazer uma boa sopa de costela, né? Com mandioca, cubo de cenoura, cebola, couve e um bom vinho branco seco para dar sabor. E aí na hora de finalizar, vou usar, ó, dedo de moça com salsinha e cebolinha. O que é importante aqui? O importante é que a gente tem que trabalhar primeiro a costela. A costela tem que estar cozida, macia, porque a gente sabe que essa mandioca está cozinhando muito bem. A cenoura e a couve, lógico, vão cozinhar rapidamente, questão de 10 minutos, tá? Então quem demora aqui para mim é a costela. Eu pego a costela, tiro boa parte da gordura dela, tiro uma boa parte dos ossos também. Ah, eu deixo uma quantidade de osso, que lógico, o osso é muito legal para trazer bastante sabor. Mas a costela é legal. Qual é a lembrança? Isso remete a quê? Rapaz, isso remete lá à minha casa. Era a família da minha mãe, mais a da minha tia Jane. E era aquele monte de moleque que, nesses dias de inverno, estudavam, iam para o campinho jogar bola e chegava aquela turma de tarde para comer e comia bastante. Molecada nessa idade de 12, 13, 14 anos, com vigor físico impressionante, atividade o dia inteiro, chegava com a fome e o estômago colado nas costas. Precisava de substância. Tinha que ter carne e tinha que ter o carboidrato. Então, a sopa de costela com mandioca era muito legal. E lógico que elas, com aquele amor, com aquele carinho, para dar uma cor bonita naquela sopa forte de costela, deliciosa, eu estou falando também, cheia na boca d'água. Acrescentava folhas de couve, acrescentava pedaços de cenoura, depois jogava salsinha e cebolinha e aquilo, além de muito gostoso, também fica muito colorido. Não é uma coisa que precisa temperar antecipadamente, porque a gente vai começar cozinhando ela na panela de pressão, tá? E depois que ela estiver cozida, nós vamos passar para a panela para colocar os demais ingredientes e a partir daí, então, fazer a sopa, tá bom? Tá se preparando para copiar a receita e não precisa, ó, ó esse link aqui, ó. Esse link está aqui para facilitar a sua vida. Você clica nele e aí, agora, você recebe já aí no seu celular a receita do jeitinho que está no nosso caderno de receita aqui. Beleza? Aproveita aí. Só vou salgar a costela, só o salzinho, a pimentinha. Não põe muita, porque a gente vai usar também a dedo de moço. Vou dar uma misturada. E aqui, para não esquecer que vai muito bem, as folhas de louro. Com uma boa mexidinha aqui e olha só que beleza, né? Lógico que a costela hoje é muito diferente, né? Eu consigo uma costela mais macia, com muita carne e menos gordura. Hoje, o animal é abatido mais novo, né? Se a gente for ver a grossura do osso da costela, olha só isso aqui. Esse é um osso pequeno, né? Quando a gente comia sopa de costela, quando era criança, o osso era dessa largura. Boi pesado, 20, 21, arroba. Os fazendeiros até disputavam quem matava o boi, mais pesado, não é mesmo? Hoje não, hoje é menorzinho. Então, cozinha mais depressa e tem, ó, muito menos gordura. Tá? Até bom para a sopa ter menos gordura. E aí, a gente põe um fiozinho de azeite lá, toda a sopa, um gostinho de azeite. Vai muito bem, tá bom? Dá uma descansadinha só aqui, a gente vai para o comercial e já volta para mostrar para vocês como é que a gente vai cozinhar essa costela de um jeito muito legal. Ficando pronto aquele prato bacana lá, hein? Enquanto ele adianta lá, nós vamos fazer mais uma receita para deixar a boca de vocês cheia d'água aqui também. Aqui tem duas coisas muito interessantes. Eu gosto de comentar, uma delas é o frango, né? O frango faz parte da vida da gente. Pensa num animal que fez o ser humano progredir, foi o frango. É, mas só que antigamente a gente só tinha frango inteiro para comer. É, eu estou falando de mim, eu estou com 62. Quando eu tinha lá 10, 12, 13 anos de idade, quando fizeram o primeiro abatedouro aqui em Londrina, na saída para Ibiporã, meu pai levava a gente ali e a gente ia ver os franguinhos tudo pendurado, né? E você imagina, dava para a gente ver passando, né? A sequência industrial para fazer o abate do frango. Só que o frango saia dali inteiro. Ah, ainda não tinha o corte do frango e pedaços e tal. Depois de muito tempo passou a ter. Então, hoje em dia você escolhe o pedaço que você quer comer, os pedaços preferidos das pessoas e você faz o pedaço do frango que você quiser. No caso, hoje nós vamos utilizar a sobrecoxa do frango. Claro que o frango mudou muito de lá para cá. Hoje a gente pega a sobrecoxa de frango, é uma sobrecoxa pesada, né? Tem de 200, 250, 180 gramas, pedaço grande, com muita carne e o osso pequenininho. Então, tem realmente uma grande fartura de carne. E a carne escura do frango tem mais colágeno, é mais suculenta. Então, eu gosto bastante de usar a sobrecoxa. Então, eu escolhi fazer uma sobrecoxa. E essa sobrecoxa nós vamos fazer na mostarda. A mostarda tornou-se um clássico, um coringa da culinária. Tudo você pode fazer na mostarda. Você pode fazer arroz com mostarda, feijão com mostarda, macarrão na mostarda, maminha assada na mostarda, fraldinha assada na mostarda, molho de mel em mostarda, vai para lá fora. A mostarda é um grande coringa. Por quê? Ela tem o paladar intenso, né? Porém que não continua na boca durante muito tempo. Você sente aquela intensidade, mas ela passa em seguida. Não é uma coisa que pega e você tem que ficar tomando água, tomando água, até passar. Não, ela tem um sabor intenso, extremamente característico e muito gostoso. Uma das comidas da Bíblia é a mostarda, a semente de mostarda. Inclusive, Jesus utiliza a parábola da mostarda. A menor semente acaba se transformando na maior das árvores. Então, nós vamos combinar esses dois clássicos da culinária, o frango e a mostarda, e vamos fazer uma beleza de sobrecoxa de frango da mostarda. Para fazer, então, essa nossa sobrecoxa de frango da mostarda, o que nós vamos precisar? Cebola fatiada em meia lua, sobrecoxa de frango, tire os excessos de pele das laterais, salsinha picadinha, alho, tá? Nós vamos usar o alho, o alho, o dente de alho com pele e tudo, laranja, suco de laranja, azeite, sal, pimenta e das Aelle, nós vamos utilizar a mostarda. Por quê? Porque a mostarda das Aelle é feita a partir da semente da mostarda, não é um molho de mostarda, é feita a partir da semente, o que dá para ela um sabor intenso, levemente picante e um buquê realmente maravilhoso. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Vamos começar, então, temperando o frango. Vou colocar aqui sal. Não exagera no sal, porque nós vamos ter um equilíbrio bem legal da mostarda com o suco de laranja, tá? Então, um pouco de sal é suficiente. A pimenta também. Lembrando que a mostarda é levemente picante. A mostarda, nossa mostarda das Aelle, não precisa pôr demais agora, porque nós vamos colocar algumas vezes. E o suco de laranja. Estão vendo? Nós estamos fazendo aqui o equilíbrio agridoce. A laranja já é agridoce por si só. Com a mostarda, fica perfeito esse equilíbrio. E isso aqui, nós vamos misturar muito bem e vamos deixar marinar por uns 15 a 20 minutos. Enquanto o nosso frango dá uma marinada, eu vou começar colocando aqui o nosso azeite extra virgem das Aelle. e vou dar uma boa murchada, começar a castanhar as cebolas. Por que eu faço isso? Porque no forno, a cebola por baixo do frango, com a umidade descendo, o tempo dela ficar pronto é mais demorado do que o tempo de eu assar o frango. Então, eu fico com o frango pronto e a cebola ardida. Então, a gente dá uma adiantada nela aqui antes de pôr na assadeira ou no refratário. Bom, ó, esse é o ponto, tá? Murchou, começou a caramelizar. Isso aqui a gente já traz aqui pro fundo da assadeira. Ou do refratário, né? Arruma por aqui os dentes de alho. Não precisa temperar. Por quê? Porque todo o tempero do frango vai descer aqui. Então, vamos lá pegar o frango agora, ó. E colocar aqui assim. Só ajeitar ele aqui por cima. Assim. Esse aqui agora é o seguinte. Nós vamos levar pro forno quente, tá? Forno 220, 240 graus. Assim que ele der a primeira dourada, nós vamos retirar e vamos passar mais mostarda. Olha lá, ele ferveu. Deu uma leve douradinha. Já vou tirar e passar mostarda. Quando você tirar do forno, fecha a porta do forno pro forno não esfriar. Isso que eu tô fazendo aqui, eu ainda vou fazer mais uma ou duas vezes. Ele fica aí agora até dar mais uma boa dourada. Eu tiro e passo mostarda novamente e volto só pra terminar. Olha só que ponto perfeito. Você usa uma mostarda bem boa, acontece isso. Você consegue o acabamento de mostarda, um amarelo dourado. O fundo, gente, ó. A cebola, ó. Tá úmida. Tá perfeito aqui. E indica que o frango também manteve a umidade. Ele tá suculento, mas com essa capa legal. Não podia ficar mais bonito. Esse aqui já tá pronto. Agora nós vamos pro comercial e já a gente volta com o momento com sabor de coamo. No nosso momento com sabor de coamo de hoje, nós vamos fazer um creme de milho. E pra fazer essa nossa receita, nós vamos utilizar a nossa farinha coamo tradicional e a nossa margarina coamo premium. Além disso, milho verde de lata. Você escolhe a lata do milho cozido no vapor, sem sal e sem açúcar, que a receita fica bem melhor, tá? Cebola ralada, noz moscada, caldo de legumes, leite, sal e pimenta. Não precisa se preocupar e copiar a receita, tá? Nós estamos facilitando a tua vida, ó. Clica nesse link aqui. Você recebe ela agora aí no teu celular do jeitinho que tá aqui no meu caderno de receita. Ou então, é só você olhar aqui na descrição do vídeo. Começamos então batendo metade do milho e o leite no liquidificador. Vou começar colocando na panela a nossa margarina coamo premium. Vou aguardar derreter. Assim que estiver bem derretida, eu ponho a cebola e dou uma refogada até ficar bem transparentezinho. Aí, eu junto o milho restante e o líquido que nós batemos no liquidificador. O caldo de legumes, coloco a noz moscada, acerto o sal e a pimenta e aguardo cozinhar até engrossar. Ó, gente, ferveu, engrossou, tá pronto. Isso aqui o bom é servir bem quentinho, hein? Só vou apresentar pra vocês. Um friozinho, hein? Vendo TV, uma cubuquinha dessa de creme de milho, cai muito bem, não cai? E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de coamo. Essa receita aqui já tá pronta. Vamos lá pra outra cozinha terminar aquele outro prato maravilhoso. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer então é cozinhar a costela. Por que isso, gente? Se eu puser junto pra fazer a sopa, a costela, com a mandioca, com a couve, com a cenoura, o que vai acontecer? Vai derreter tudo. Vai virar um creme. Não vai ficar ruim, mas vai virar um creme. Não é isso que a gente quer. A gente não quer fazer uma vaca tolada. A gente quer fazer uma sopa de costela com mandioca. Então a gente começa cozinhando a costela aqui na panela de pressão. Quando a costela estiver macia, a gente vai passar pra outra panela colocar os demais ingredientes. O que a gente precisa pôr aqui então? Vamos lá, um pouco de azeite. Refogar a costela? Não, não vou refogar a costela. Vou pôr aqui a cebola, o alho, vou colocar a costela, arrumando ela aqui por cima. A costela tem muito líquido, e muita gordura. Mesmo a gente retirando boa parte da gordura, ela ainda tem gordura. Eu retirei boa parte daquela gordura perto do osso, aquela gordura que faz aquele sebo, eu tirei grande parte daquela gordura. Isso aqui agora, a gente não põe água, a gente vai pôr só ovinho. E eu vou tampar a panela e assim que pegar pressão, que começar a fazer o barulho que pegou pressão, eu deixo cozinhar em torno aí de 15 a 25 minutos, vai depender da costela. Então, você marca 15, abre a panela, deixa perder a pressão a panela, abre, dá uma olhada se já está macia. A costela tem que estar macia. Então, quando der uns 15 minutos depois que pegar a pressão, você esfria e dá uma olhada, tá? pra ver como é que está o caldo, se está pegando no fundo da panela ou não e pra ver se ela já está macia. Então, aqui agora, depois que começar a fazer barulho, pegar pressão, vou aguardar 15 minutos. Nesse tempo que eu vou fazer, vou sentar ali na varanda e vou me estressar olhando a paisagem. O que aconteceu aqui? Quando deu 15 minutos, eu tirei uma vez, abri, deu experimentada, vi que faltava um pouquinho. Deixei mais 5, agora abri novamente, ó, já está, ó, soltando os ossos. Vou pegar um pedacinho aqui, só pra ter uma ideia. Ó, extremamente macia, ou seja, a costela já está boa pra comer. Então, eu vou deixar ela cozinhar na panela agora durante mais uns 2 ou 3 minutos, dá uma refogada rápida aqui, tá? E pra isso, eu só vou passar ela pra lá. Ó, vou passando pedaço por pedaço, vou tirando aqui os pedaços de carne, que eu quero mostrar pra vocês a gordura que vai ficar aqui. ó, como eu tirei muita gordura da costela, vai ficar muito pouca, mas de qualquer maneira, eu quero mostrar pra vocês. Ó, toda ela, eu tô espetando e vendo, tá toda ela bem macia, tá a boca cheia d'água. E eu tô jogando ali, ela já tá refogando rapidamente. aqui já tá quase dando pra ver, né? Antes de eu virar toda ela lá. Costela sempre é legal fazer isso, hein? Você dá uma boa cozinhada nela, e depois trocar a panela, pra refogar, ou pra fazer a sopa, o caldo, o que você for fazer. Ó, ainda já tem aqui mais alguns, alguns ossos que soltaram. Ó. E ali no processo da sopa, ainda vão soltar mais alguns. O que que ficou aqui pra mim? Né? Nessa, nessa panela aqui do caldo, ó. Aqui tem o que? Aquele concentrado do caldo, com o gosto de vinho, e mais o caldo da costela, que já vem. Pra cá também. Isso aqui agora, eu vou dar uma refogada rápida. Não é secar, tá? Só uma refogada rápida. Ó. Muito rápido. Vai ser aí, dois minutinhos aqui agora, refogando, na gordura dela mesmo, nos sabores todos que estão aqui, pra concentrar. Refoguei aqui, ela secou todo o líquido. Vocês viram que apesar de eu ter colocado só o pó por vinho na panela de pressão, ainda sobrou caldo. Aí eu pus aqui, secou o líquido. Eu refoguei pra quê? Pra mudar a cor. Eu não quero que ela fique brancona. Olha aí o que a gente consegue, ó. Ele consegue a costela com um dourado bastante mais intenso, né? Uma cor mais legal, não é verdade? E isso aqui, lógico, né? Faz a reação de Mainar, que dá aquela glaçada, melhora bastante o sabor. Então, cenouras. As cenouras em toretes grandes. A mandioca também. Cimentinha. Vou por metade só, que eu não sei se todo mundo gosta, né? E a couve. Eu quero que a couve dê uma boa murchada. Se você não quiser, você pode pôr a couve mais no fim, tá? Isso aqui agora, ó, não tem mais o que refogar, o que fazer. É líquido pra cozinhar. Essa nossa cenoura aqui e essa mandioca. Aí, com mais ou menos 15 minutos, a partir do momento que começar a ferver, tá cozida. Eu quero elas ainda com textura, tá? Tanto a mandioca, não quero que desmanche, a cenoura também não. Então, eu quero com textura. Vou pôr aqui, vou tampar, e isso aqui vai cozinhar por uns 15 minutos. O negócio aqui é o seguinte, cozinhei aqui por mais uns 10, 12 minutos, você vê aí, administra o seu tempo aí. O que eu quero mostrar pra vocês? A mandioca, quando eu tô pegando a mandioca, ela já tá partindo ao meio, eu não quero que ela derreta, ó. Tão vendo? Ela tá macia, mas ainda não derreteu. Eu quero que ela faça parte, o pedaço faça parte, tá? A cenoura, a mesma coisa, ó. Eu tô com a cenoura aqui, bacana, cozida num ponto legal, sem derreter. Se ela derrete, ela também passa o gosto dela, intenso, que a cenoura tem pra todo o caldo. A carne tá macia, a couve, ó, deu uma murchada boa, mas ainda se mantém um pedaço de couve bonito. Aqui agora tá na hora do quê? provar o caldo. Ah, lembra que a gente pôs muito pouquinho sal, depois que a gente pôs sal, já pôs cenoura, já pôs mandioca, já pôs couve. Então vamos ver aqui. Ah, pra mim tá bom, tá? Eu gosto de sopa muito leve. Então, pro meu gosto, aquele sal que eu pus, foi suficiente. Desligar o fogo. E aí, vamos lá pro prato, né? Ó. Lembra de pôr de tudo, né? A molecada lá fazia o quê? Catava muito mais costela, lógico, né? E por isso que tinha que ter bastante costela, mas o importante é comer de tudo, né? Então tá aqui, um bom pedacinho de mandioca, cenoura, couve, o caldo intenso, completando então, ó, deixei cebolinha picada, que cebolinha, nesse caso aqui, vai melhor que a salsinha. Ó. Cebolinha picadinha. Tá pronta a nossa sopa de costela com mandioca. Sem deixar a mandioca quebrar. Lembrança, de quando juntava toda a molecada da família, chegava com a fome de leão do jogo de futebol e se refestelava comendo essa maravilha. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui no Lembranças com água na boca. e se inscreva. E aí Legenda Adriana Zanotto